Me diz uma coisa, você já ouviu falar em tristeza parasitária bovina? Pois é, é uma doença transmitida por carrapatos que tira o sossego de muitos pecuaristas da cadeia do leite, principalmente. Vamos entender melhor então os sinais da doença e como tratá-la na nossa conversa de hoje com o médico veterinário e nosso colunista, Marcos Rizende. Marcos, bom dia primeiramente e seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Agro Manhã, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os amigos do Agro Negócio, mais uma sexta-feira aqui e a gente esclarecendo mais uma dúvidazinha pequena, né Felipe? A respeito de uma doença importante para a pecuária brasileira. Pois é, a presença de carrapatos, Marcos, no rebanho é sempre uma dor de cabeça para os pecuaristas, né? O bichinho difícil de lidar, de eliminar, enfim, uma doença e uma das doenças então que ele transmite é essa tristeza parasitária bovina, né? Conta para a gente um pouquinho mais sobre as características dessa doença, Marcos. O que acontece com o... Primeiro vamos falar do carrapato, né? Você sabia que ele só acontece em um determinado paralelo, entre dois paralelos em todo o mundo? Existem países que não têm carrapato, mais para cima, lá como Estados Unidos, e aqui para baixo também, do Uruguai para baixo, já não tem mais carrapato. E nós aqui no Brasil, e todos os países que estão dentro desses paralelos tropicais, nós temos a grande vantagem de ter pasto crescendo o ano inteiro, mas tem esse grande desafio. E um dos grandes desafios é justamente esse que você destacou, é o carrapato. O carrapato, ele pode transmitir diversas doenças e uma delas é a tristeza parasitária bovina. Uma doença que ela é provocada por alguns agentes que o carrapato transmite e que faz a quebra das hemácias, ou seja, aquela estrutura dentro do sangue que transporta oxigênio e diversas outras coisas. E ao fazer isso, o animal fica tristinho, arrepiado e no canto, e além de ter febre e poder vir à morte. Por isso a doença, tristeza parasitária bovina, porque o animal fica tão combalido que realmente ele parece que está triste. Você deu aí uma pincelada sobre esses sinais, eu ia justamente perguntar sobre isso. Quais sinais o produtor consegue observar no animal que podem sugerir a presença da doença ali? O primeiro é só um, o primeiro é a tristeza, o animal fica desolado no canto, o animal mudou o comportamento, ele ficou isolado no campo, já observa, porque tem uma coisa errada. O segundo, como a tristeza parasitária, o anaplasma, a babésia, eles fazem a quebra das hemácias, o que acontece? A liberação de toxina, então o animal tem febre. Segundo sinal clínico é o animal com o focinho, com o chanfro seco, ou então com o pelo arrepiado. E pode ter também uma alteração, pode não, ele sempre tem uma alteração no padrão respiratório, o animal começa a respirar de maneira mais ofegante. Por quê? Porque massas quebradas, tem menos estrutura que transporta o oxigênio, o animal precisa hiperventilar para tentar ter o mesmo aporte de oxigênio que ele teria com o sangue normal. Então são três sinais para a gente observar. Primeiro, anemia, o animal com mucosa amarelada, animal amarelado ou esbranquiçado, animal triste, animal arrepiado, animal ofegante, com alteração no padrão respiratório, corre, chama um técnico, chama um veterinário, porque seu animal pode estar com tristeza parasitária bovina. E essa tristeza parasitária bovina, ela é registrada principalmente no gado de leite ou em todos os animais da pecuária, gado de corte também? Qual é a incidência dessa doença? Ela não escolhe muito o tipo de animal, sabe? Ela pode pegar qualquer animal, tanto de corte quanto de leite, mas é mais comum, isso que você comentou é correto, né? Ela é mais comum a gente observar nos animais de leite. Por quê? Porque a gente está mais próximo desses animais. E existem fatores também de risco maiores dos animais de leite. Primeiro, maior presença de carrapato. Segundo, animais mais sensíveis, o que a gente chama de sangue doce para carrapato. Os taurinos, animais de origem europeia, o bovino holandês, o jersey, ele é mais propício ao carrapato do que os ebuínos, por uma questão de seleção natural. E também, porque existe no momento da gente fazer a mudança dos animais, lote 1 para lote 2, bezerra para nuvilheiro, desmama. Quando isso acontece no galho de leite e tem a presença do carrapato, há uma baixa no sistema imune. E tendo a baixa no sistema imune, a tristeza parasitária que está ali presente acaba se manifestando. Então, é mais comum, sim, está correto, a gente observar a tristeza parasitária nos animais leiteiros. Embora ela possa acontecer nos animais de corte e em todos os outros. E tem uma especificação em relação à idade do animal, ele acomete, assim, animais mais jovens, o diagnóstico também acaba, pode ser feito em animais mais velhos, é perigoso, inclusive, para os animais mais velhos? Bem observado isso aí. A tristeza, ela pode acometer animais de todas as idades. Quando ela acomete, clinicamente, animais mais velhos, animais já adultos, o tratamento tem que ser mais rápido, porque a gente chama o prognóstico é mais reservado. A chance desse animal vir a óbito, quando tem uma manifestação clínica, é maior. Porém, ela acomete mais, é mais comum a gente observar em animais jovens. Então, explicando, ela é mais perigosa para os animais adultos, porém, ela é mais comum para os animais jovens. Mas, em todos os casos, ela é mais facilmente resolvida, o quão mais rapidamente a gente identifica os sinais clínicos e inicia o tratamento da tristeza parasitária bovina. Identificado, então, os sinais clínicos, muita gente, quando percebe que o animal está anêmico, vem logo à cabeça como opção tratá-lo com ferro, né? Queria saber se esse tratamento está certo, é o indicado, ou se existe aí algum tipo, uma variedade de tratamentos, a depender do transmissor da doença, enfim. Como é que o produtor deve tratar o animal a partir do momento que ele identifica a doença? É, você observa, é perfeito, porque o produtor, ele observa, animal ali com anemia, está faltando ferro. Bom, seria indicado ferro se ele tivesse perdido sangue para o meio externo. Eu, Marcos, não gosto de recomendar ferro. Por quê? Porque o animal não está perdendo sangue para o meio externo, não foi uma hemorragia. Então, o que é sempre recomendado? Primeiro ponto, tratar o agente causador. O que é o manoplasma, o heboabésio, o heperitrosum, a hemocortonella, ou seja, os agentes que são transmitidos pelo carrapato. Então, trata isso aí. De que maneira eu trato? Com quimioterápicos, imidocard ou antibióticos próprios para ele. Faz também a utilização de um antitérmico ou anti-inflamatório para baixar a temperatura desse animal. O animal, quando está com febre, ele come menos. Baixou a temperatura, ele volta a se alimentar e beber água. E faz uma terapia do suporte com vitamina B12, com solução fisiológica, com soro para quê? Para hidratar esse animal em condições adequadas e também para repor os eletrólitos que ele está perdendo. Fazendo isso, como a gente vai no hospital, a gente recebe soro. Fazendo isso, o animal tem mais chance de se recuperar. Então, repetindo, antibiótico, antitérmico e terapia do suporte. Ferro, deixa só para quando o animal perder sangue para o meio externo. Agora, essa é uma doença, como a gente está falando aqui, que na grande maioria das vezes é transmitida através dos carrapatos, que é ele que é o transmissor. Há como prevenir essa doença ou é difícil, é mais fácil mesmo tratar a doença? Porque, pelo que dá para perceber, se ela é transmitida pelo carrapato, o certo seria, então, buscar uma prevenção no controle de carrapatos. É isso? Perfeito. Controlar a população de carrapato é o primeiro passo para você ficar mais tranquilo em relação à tristeza parasitária. Mas você tem que controlar. Se você eliminar os carrapatos, você vai aumentar o seu problema. Por quê? Porque um carrapatinho que vem do vizinho e entra na sua fazenda pode vir contaminado e aí os seus animais não vão ter ticópios, não vão ter conhecimento sobre aquela doença e aí pode ficar mais grave. Mas o primeiro passo é controlar a população de carrapato. Segundo passo é você identificar o momento em que a tristeza parasitária mais acontece na sua propriedade. É quando eu estou na desmama, é tirando do bezerreiro 1 para o bezerreiro 2, é quando esses animais vêm parindo. Tem que saber qual é o momento. Porque, dependendo do momento, fica mais fácil eu identificar que tipo de agente está acontecendo. E aí existe, sim, uma maneira de você fazer a prevenção. Que identificando o momento, aquele momento de risco, eu entro com o que a gente chama de imunoquimio-profilaxia. Ou seja, eu aplico um terapêutico, um quimioterápico, antes do momento que o animal costumeiramente tem o problema de tristeza parasitária bovina. Eu gosto muito de um princípio ativo chamado imidocárbio. A gente entra com esse princípio ativo. Ele fica em níveis elevados. Quando o animal entra em contato com o agente causador da tristeza parasitária, ele já tem níveis céricos desse ativo que combatem a doença e permitem ao animal também criar resposta imune, criar imunidade contra o agente. E isso fica muito mais fácil. É a maneira mais eficiente que existe para combater. E bons veterinários, bons técnicos que conhecem sobre a tristeza parasitária bovina, tem o protocolo de imunoquimio-profilaxia, o nome é difícil, imunoquimio-profilaxia na mão, é muito eficiente e muito fácil de implantar na propriedade. Muito bem, Marcos. Queria agradecer demais a sua participação mais uma vez com a gente aqui, trazendo essas dicas importantes, principalmente para os pecuaristas que estão nos assistindo, sempre trazendo uma dica importante, principalmente entrando em um assunto novo que está inserido dentro desse cenário da pecuária. Muito obrigado pela sua participação com a gente hoje, até semana que vem. Eu que agradeço, até semana que vem.